Saindo de juntou-motor, passando aqui pelos contatores K1, K2, K3 e depois alimentando aqui o motor trifásico. Observe aqui bem esse circuito de força, certo? E acompanhe a aula. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no Universo da Elétrica. Hoje nós vamos fazer o circuito de força de uma partida estrela-triângulo. Temos aqui nosso circuito em mãos. Vamos fazer a partida estrela-triângulo. Vamos comutar aqui os nossos contatores, onde temos aqui K1. K2 e K3. Temos aqui um disjuntor motor, um disjuntor monofásico para poder fazer o circuito de comando. Temos aqui o barramento de neutro e o barramento de terra. Como você pode ver, o terra já está sendo conectado aqui à nossa carcaça do motor trifásico. Esse aqui é um motor 220-380. Nossa rede aqui adaptamos para ser de 220 trifásico. Então o que é que vai acontecer? Temos aqui nesse borne, esse sindal, como você pode também chamar. Ele tem aqui, está na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O motor de 6 terminais, certo? Ou 6 pontas, como você pode chamar em alguns locais. E aí você tem aqui as 6 saídas dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde nós vamos fazer agora a parte de ligação. Vem aqui comigo e vamos juntos fazer esta aula. O primeiro passo que nós vamos fazer é isso aqui. Nós vamos pegar esse contato aqui, saindo do disjuntor e vamos conectar no L1 de K1. Saindo do T1 do disjuntor, vai entrar em L1 de K1. Como você pode ver aqui, temos aqui T1 da saída do disjuntor motor e vamos entrar aqui no L1. L1, que é esse contato aqui. Depois nós vamos fazer o quê? T2 com L2, T3 com L3. Nós vamos fazer essa ligação agora. Então, o que nós fizemos aqui, né? Na saída do disjuntor motor, colocamos aqui os três carros. T1, T2 e T3, que vai ser conectado aqui no L1, L2 e L3. Porém, eu não conectei ainda no contator. Por quê? Porque vai entrar mais três fios aqui, certo? Nesses contatos. Que três fios são esses? Observe aqui comigo o nosso circuito. Que você percebe que tem um jumperzinho aqui, ó. Que faz a conexão. Esse cabo preto, primeiro, ele vem aqui também para o L1 de K2. Do L1 de K1 para o L1 de K2. L2 de K2 para o L2 de K1. E o L3 de K1 para o L3 de K2. Nós vamos fazer também esse jumper aí, tá? Então, por isso que eu vou deixar, deixei para colocar agora. Então, vamos fazer essa ligação. Puxando de L1 para L1, L2 para L2 e L3 para L3. Um beijo! Vamos lá. Vamos lá. Como você pode ver, nós puxamos aqui do T1 para o L1 do contato K1 e daqui do K1 puxamos para o L1 de K2. Mesma coisa fizemos aqui, do T2 foi para o L2, certo? Para o contato L2 e do L2 do K1 foi para L2 de K2. Depois L3 de K2 também para L3 de K1 que foi também entrando aqui na saída T3, certo? Fizemos essa parte aqui de cima. Então, se eu separar para pensar e analisar, toda essa parte aqui de cima já foi feita. Agora nós precisamos fazer o que agora? Fazer toda a parte de ligação aqui de baixo, certo? Aqui tem o motor trifásico, onde ele entra 1, 2 e 3 e temos esse aqui do outro lado 5, 4 e 6. Lembrando que a partida estrela triângulo, ele vai ligar primeiro em estrela. Vai ligar K1 e K3, vai contar o tempo, vai sair K3 e entrar K2. Ou seja, vai fazer o fechamento aí, com o circuitano aqui em estrela, certo? E em K2, ele vai juntar 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Então, muito contato, muito cuidado quando for fazer esse circuito de força, né? Quando você estiver fazendo essa ligação de K2, para que quando for conectado K1 e K2, quando for bater o fechamento dele, seja 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, para que não danifique aí o motor, certo? Vamos lá fazer agora a ligação de baixo. Vamos pegar esses 3 cabos aqui saindo do contator K1 e vamos levar para 1, 2 e 3. Como você pode perceber, na saída do contator K1, nós puxamos 3 cabos, que entrou aqui em 1, 2 e 3, na bobina 1, 2 e 3. Se você reparar aqui, 2, 3 e 1. 1, 2 e 3, na saída lá. Foi feito toda essa parte aqui de baixo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Agora nós vamos fazer aqui essa parte da saída de K2. Lembrando que K2 e K3 tem um jumper, certo? De K2 para K3. Vamos puxar aqui, né? Saindo do K2, 2 cabos de cada contato. Tanto para sair daqui para K3, como sair também de K2 para a bobina do motor. Vamos fazer agora essa ligação. E aí E aí E aí E aí Vamos lá O que nós fizemos aqui foi o seguinte Na saída de K3 Puxamos esse aqui, certo? Esse contato aqui T1 de K3 Levamos para o número T3 O T2 para o T2 E o T1 para o T3 E esses três cabos aqui É o que vai ser conectado Aqui na bobina No terminado da bobina do motor Só que você tem que reparar o seguinte Você olhando aqui para esse circuito Que nós fizemos Você percebe por que eu tinha colocado O T1 no T3 E o T3 no T1 Porque eles estão conectados Aqui dessa forma Certo? Estão conectados dessa forma Eu poderia Por ser um circuito Quando fechar aqui K3 E vai curto-circuitar o 4, 5, 6 Poderia colocar T1 com T1 T2 com T2 T3 com T3 Posso tranquilamente fazer isso Eu só não coloquei Porque no circuito Porque no circuito que foi desenhado Está dessa forma O número 3 Com o número 1 O número 2 Com o número 2 O número 1 Com o 3 Porque eu segui o circuito Poderia colocar T1 com T1 T2 com T2 T3 com T3 Certo? Posso colocar O que eu tenho que prestar atenção É na ligação Do 4, 5 e 6 Você percebe que ele não está na ordem 5, 4 e 6 Não está na ordem Então você vai ter que Prestar muita atenção E saber que o primeiro contato Que na saída aqui T1 De K2 Ele tem que ser levado Para o número 6 Então vamos fazer Essa ligação aqui Na saída Desse contato K2 O T1 Tem que ser levado Para o número 6 Vamos fazer Essa ligação Agora Pega este cabo aqui Certo? Que é Que está saindo Certo? T1 E vou ligar No número 6 Como estão os cabos Em ordem Então o número 6 É este outro aqui Como você pode ver Esse último borde Vou fazer Essa ligação agora Pronto Como eu falei Como eu falei a vocês Puxamos aqui De T1 Levamos o cabo Para o número 6 Para o número 6 Do T1 De K2 Agora nós vamos sair Na saída aqui Do T2 Este cabo aqui E nós vamos estar Conectando o número 4 Esticado aqui O número 4 Como mostra aqui O nosso circuito O vermelho vai ali E entra no número 4 Então vamos ligar agora O número 4 Onde é o 4? É só seguir a ordem Um, dois, três Quatro Como foi mostrado Aqui a vocês Do T2 Ele entrou no número 4 E agora o último Vai entrar no número 5 Que é aqui A saída Do T3 Entrando aqui No número 5 Te explicando agora O que aconteceu Aqui nesse circuito Vou te explicar novamente O seguinte O número 1 Com 6 2 com 4 3 com 5 Que é o fechamento Em triângulo Que nós vamos fazer Quando bater Esse contato K1 e K2 É o seguinte Você vai ver Que aqui é o número 1 Quando ele bater Esse contato K1 e K2 Ele vem Entra aqui Certo? Nesse contato aqui De L1 De K2 Saindo aqui embaixo Porque ele tem que ser Conectado com o 6 Mesma coisa O número 2 O número 2 vem Sobe Vem para o número 2 Aqui E o número 2 Ele vai juntar com o que? Com o 4 Que foi o que nós encontramos E o número 3 Ele vem Para aqui para cima 3 com 3 Aí na saída dele aqui Ele volta 3 com 5 3 com 5 1 com 6 2 com 4 E 3 com 5 O que está faltando aqui Nosso circuito Só é Este Esse jump Aqui em cima Do K3 E nós vamos fazer ele agora Vamos fazer esse jump Agora Certo? Aqui é mais uma aula Aqui do Universo da Elétrica Se você está gostando Curta, comente Compartilhe aí Certo? Deixe o like Para ajudar o canal Pronto Aqui está montado O nosso circuito da partida Estrela Triângulo O circuito de força Certo? Saindo de Juntou o motor Passando aqui Pelos Contatores K1, K2, K3 E depois Alimentando aqui O motor trifásico Observe aqui Bem esse circuito de força Certo? Se você tem alguma dúvida Volte um pouquinho A aula Deixe nos comentários Que nós vamos Estar te respondendo Curta esse vídeo Comente Compartilhe E se você ainda Está com dúvida Pode entrar em contato Pelo WhatsApp Do Universo da Elétrica 0819 8157 8070 Um forte abraço E até a próxima Eu sou o professor Douglas Guilherme E deixe seu like Valeu Olá pessoal Bem vindo a mais uma aula Aqui no Universo da Elétrica Agora nós vamos fazer A partir de Estrela Triângulo O circuito de comandos Temos aqui Um barramento de terra Temos um disjuntor motor Que serve para a proteção Contra curto-circuito E sobrecarga Proteção também contra o motor Temos aqui Um disjuntor monofásico Que serve para a proteção Do circuito de comando Temos um barramento de neutro Uma botoeira vermelha Botoeira verde Um relé Estrela Triângulo Relé temporizador Estrela Triângulo Certo? Você pode observar aqui Estrela Triângulo Tá? Temos aqui Os contadores K1 K2 K3 E temos aqui O motor Trifásico Nós temos aqui também Para mostrar para vocês O nosso circuito Que é o circuito Que nós vamos estar Montando Tá? Você pode ver Observar Nessa tela Do nosso celular Que essa botoeira Essa botoeira desliga É essa botoeira aqui Vermelha Certo? Esta botoeira verde É esta botoeira aqui Verde Tá? Este temporizador Estrela Triângulo Estrela Triângulo Temporizador Estrela Triângulo É este temporizador Que nós temos aqui Na bancada Tá bom? Temos este contato Também Que é um contato Que é um contato De proteção Do disjuntor motor Nós não temos ele aqui Como mostrado Mas como seria Isto aqui na prática Nós não temos Deste modelo aqui Deste disjuntor motor Mas temos de outro modelo Vou estar mostrando Agora para vocês Ó Temos aqui Este outro disjuntor motor Onde você pode Observar aqui Do lado esquerdo dele Onde tem um contato Que é acoplado nele Que tem um contato Né? 23 Ó 41 aqui em cima E 42 embaixo 42 aqui embaixo Temos 41 E 42 Certo? E temos aqui 33 E 34 Ou seja Um contato fechado E um contato aberto Quando esse disjuntor motor Detectar sobrecarga Né? O motor ele puxar Uma corrente maior Do que ele esteja programado Aqui tem a regulagem dele Certo? Então ele vai fazer Com que ele Desligue Por exemplo Ele está aqui ligado Aí ele vai e desliga Fazendo com que Comude todos os seus contatos Tanto ele de força Como ele daqui Auxiliar Certo? Se você perceber Nesse disjuntor Também Ele tem aqui Essa parte aqui Que meu dedo está passando Onde você pode tirar Essa proteção E colocar também Um outro contato Auxiliar aqui Certo? Abertos e fechados Para que também faça O mesmo Que este outro aqui Do lado esquerdo Vou te mostrar Vou te mostrar agora O fio a fio Dessa partida Agora E nós vamos fazer Através Desse circuito Que esse circuito Elaborei De uma maneira Mais simples Para que você Possa entender E que você Possa também Ver que Não é difícil Você fazer Uma partida Estrela Triângulo Temos aqui As definições Relato Deporizador Estrela Triângulo Quando é energizado Bate o contato 15 e 18 Depois conta O tempo Para bater Os contatos 25 e 28 Certo? Temos essa aula Aqui completa Da teoria Com o professor Jados Caetano Você entra No universo da elétrica Procura Partida Estrela Triângulo Teoria Aí você vai encontrar O professor Jados Caetano Explicando toda a parte De montagem Como você vai fazer Toda essa parte De diagrama Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a montagem Temos esse disjuntor Aqui Em cima Temos esse disjuntor Monofásico Protege contra o circuito Sobrecorrente Ele vai passar Um cabo Na saída dele Que vai entrar No contato auxiliar Do disjuntor motor Como não temos O disjuntor motor Nós vamos passar Direto para A botoeira Desliga Vou te mostrar Agora esse contato Saindo aqui Do disjuntor Monofásico Indo para a botoeira Desliga 1 da botoeira Desliga Vamos lá Fazer esse sistema Agora Como você pode ver Nós passamos aqui Do disjuntor Monofásico Iniciando nosso circuito Com disposição De proteção E temos aqui também O nosso Número 1 Da botoeira Desliga Vamos sair do número 2 E vamos para onde agora Você pode observar aqui Nesse nosso circuito Que do número 2 Ele vai até o número 3 Da botoeira Desliga Que é a botoeira V Vamos agora fazer Essa ligação Para que você possa entender E aprender Passo a passo Então passamos a linha do número 2 Para o número 3 Da botoeira Número 3 Número 3 da botoeira De K1 13 de K1 Então vamos fazer Essa ligação Do 3 Vem para o 13 E também do 3 Ou do 13 Ele vai para outro lugar Que nós vamos ver Depois Vamos fazer logo Essa ligação 3 para o 13 Tá Puxar o fio aqui Para vocês Pronto Então como você pode ver Puxamos aqui Do número 2 Da botoeira Desliga Para o número 13 Do 3 Para o 13 De K1 13 De K1 Certo Agora o que nós vamos fazer É puxar para o 14 dele Que seria O número 4 Mas como é que você sai Professor Você olhando aqui Novamente Saindo da botoeira Liga O número 4 Ele vai direto Para o número 14 Como você pode ver Aqui embaixo Ele entra no número Do 14 E do 14 Ele vai até o A1 O jumpzinho passou por cima Entrou aqui No A1 Do 4 da botoeira Liga Entra no 14 E do 14 Ele entra no A1 Vamos fazer Vamos fazer essa parte Para poder eliminar Toda essa parte Aqui Toda essa região Entrou do 3 Para o 13 Agora vai ser Do 4 para o 14 E do 14 para o A1 Vamos fazer isso aí Agora Vamos a ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto